Olá, aqui é a Janaína Porto Alegre, nutricionista, e esse é o Endorfina Podcast. A gente tem as redes sociais aí, como você falou, a internet, enfim, as redes sociais, que nos aproximaram muito de muita informação, que antes pra gente buscar, na minha época de faculdade, ainda a gente tinha que ir pra uma biblioteca, procurar livros, pra um artigo chegar aqui, chegava dois, três meses depois, é tudo muito mais difícil. Hoje tá sendo publicado, em qualquer lugar do mundo, a gente tem aqui no mesmo dia, né? Mas, em contrapartida, a gente tem as redes sociais aí, que às vezes vão, não nos favorecem, e até vêm com muita desinformação, que isso é muito triste. E o atleta, o atleta amador, e a gente fala aí o atleta amador, tanto o atleta que tá começando nas modalidades, quanto o atleta que já é um pouco mais experiente, ele quer sempre se aproximar muito do atleta profissional, né? Ele quer fazer muito, o atleta profissional é um grande espelho pra ele. Graças a Deus, a gente tem grandes atletas profissionais aí, que mostram realmente a sua realidade, porque a realidade de cada um é muito individualizada, e aí a gente tem os treinos, como são individualizados também, a alimentação também é individualizada. Então, muitas vezes a gente vê num grande contexto, né? Algum tipo de dieta, outro, e as redes sociais acabam pregando isso como bom pra todo mundo, e até mesmo a questão da suplementação, né? E a gente sabe que a suplementação também é muito individualizada, e principalmente respeitando muito um ciclo de treinamento. E isso é muito legal, hoje a gente consegue ter proximidade do treinador, trabalhar junto com o treinador, com o fisioterapeuta, com o médico do esporte, todas essas multidisciplinaridades que o atleta de endurança, ou qualquer atleta precisa, e a gente vê uma resposta muito melhor, principalmente na capacidade de rendimento do atleta. E há uma década atrás, a gente tinha muito mais dificuldade de chegar num treinador, tinha muito menos abertura com o treinador e com todos os outros profissionais. E hoje eu acho que a mentalidade vem mudando de ambas as partes, e a gente consegue fazer esse trabalho muito melhor, e respeitando o momento de cada um. eu tenho bastante proximidade com os treinadores, e às vezes eu brinco, que agora, independe do ciclo de treinamento, deixa eu trabalhar um pouco. E muitas vezes, grande parte das vezes, eu tenho que trabalhar conforme a planilha do treinador, né? Então, isso eu acho que veio muito positivo. Então, a gente tem os dois lados, ambos têm que ser coerentes, tanto o atleta quanto o profissional, saber qual é o melhor momento, qual é o perfil daquele atleta. Hoje eu estudo muito a questão genética, né? Para a gente entender realmente o perfil daquele atleta, e o que a gente pode mudar nisso, o que a gente pode melhorar com essa questão da epigenética, genética. Então, isso é muito importante a gente estar respeitando, né? Entender aquele organismo ali. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, 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 tchau.